Música Tá se falando que tá na minha mente É que essa grana toda se moda Levanta famílias que tava na lã Essa onda se grave e rende a norma Tipo ela perde a noção O que late, o que late Mostrou como vai Tipo ela perde a noção O que late, o que late Mostrou como vai Graças a Deus tô firmando Fé, fé, fé Tô vivendo pela milhares É louco, parque Vocês explanam tudo, eu já vou tirar aqui Essa daí vai ser com o Léozinho Eu dou um salve nele de madrugada Eu falei, Léo, pula nessa porra aí Falei, é isso Fala Fiquei chão